Mesmo com pouca make eu já pego mais inteiro Tem muita mina gata que me aporre e me acompanha E muita recalcada que me chama de piranha Não é novidade se eu tenho um recogado Não é minha culpa se eu pegar sua namorada Foi ele que falou que era de São Tomoçada E todo mundo sabe que eu gosto de dotado Tado, 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 eu gosto de dotado